Nós somos do Bolsonaro, fiéis soldados que custam caro No bolso da nossa farda, tortura é a glória, golpe é a vitória O nosso apoio é expresso ao voto impresso pra conferência Com tanques na esplanada, desconfiômetro da urna eletrônica Ano que vem tem eleição, sistema é de computação Porém, se o resultado não sair o esperado, vamos ter contestação Arroz queremos com feijão, cachaça só no garrafão Porém, se a pátria amada precisa da macacada, puta merda, que cagada Essa última paródia eu aprendi com meus amigos de rua Quando eu era criança, no final da ditadura Arroz